E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Gameplay. Pra quem já me conhece, eu me chamo Felipe Gameplay. E galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui no texto aberto aí do jogo aí, de um novo jogo de ônibus de urbano. E galera, eu comentei com vocês sobre os vídeos anteriores, sobre o Motoristas em Rota Simulator. Bom, ele foi mudado, mudou o nome, praticamente o Gui. O Gui, ele mudou o nome, tá? Inclusive o nome tá passando aqui na tela pra vocês. Ele mudou o nome, o nome dele é esse que tá passando aqui na tela pra vocês. E mano, ele é muito bacana. Inclusive, é esse que eu tô jogando, ó. Ele é um beta teste, tá? Pra quem quiser testar. O link vai tá na descrição antes de vocês abaixarem ele. Quero que vocês assistam o vídeo todo. Que eu tô mostrando o review completo, eu vou estar mostrando os ônibus aí, tá? Inclusive, deixa eu só mostrar aqui logo. Ó, tem esse primeiro ônibus aqui. Tem esse aqui, que é muito da hora, né? Inclusive, eu vou jogar com ele, com vocês aí, né? Também tem esse, né? Também tem esse aqui, né? Inclusive, esse APK foi liberado pra mim ontem, né? E ficou muito da hora. Tem esse aqui, né mano? Basicamente é isso, entendeu? É só pra testar mesmo, galera. Eu vou dar um clique aqui e a gente vai entrar no menu do jogo, beleza? Eu vou entrar aqui e já já eu volto. E galera, já tô aqui já, mano. E quando você entra lá pra escolher seu ônibus, você só dá um clique no ônibus e vai entrar. E galera, eu tô aqui no menu do jogo, aqui na tela inicial aqui. Não na tela inicial, é claro, que é no menu do jogo. Já tô aqui. Praticamente, eu vou clicar aqui em play aqui em cima aqui, ó. Ó, já cliquei. E eu vou escolher meu mapa, né mano? Ó, tem vários mapas aí, galera. Como vocês podem ver, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Deixa eu só subir aqui um pouco aqui. Tem o segundo lá, ó, tem o primeiro, tem o segundo. Tem o de baixo também, né? Como eu tô mostrando pra vocês. E basicamente é o seguinte, são quatro, acho que é três, é três. São três mapas de baixo, né? Que é esse aqui, e esse aqui, e o outro de cima. Então, basicamente assim, é um jogo testa beta, né? Pra quem quiser testar, né? Inclusive, foi liberado pra mim, já testei, já joguei. É um jogo bacana, rapaziada. É um jogo leve, gráfico top. E mano, praticamente é isso, entendeu? Eu mesmo, eu mesmo gostei, entendeu? Eu vou dar um clique aqui, e vou entrar no jogo. Provavelmente quando vocês forem entrar... E assim, galera, basicamente sim, mano. É um jogo simples, beta, tá? Não tá totalmente pronto, como eu tava mostrando pra vocês mais nos vídeos anteriores, que era do Motoristas em Rotas, que ele mudou o nome, que é esse jogo aí agora. E galera, basicamente é um jogo beta, tá? Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. E mano, eu vou entrar aqui, é só dar um clique e entrar. Eu vou mostrar pra vocês ainda, tá? Beleza? Eu vou dar um pause aqui e já já eu volto. Então galera, já tô aqui no jogo. E mano, é um jogo simples, básico, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês. Assim, é um jogo básico pra testar, né? E já tô aqui testando aqui, ó. Deixa eu ver a gente aqui nas configurações. Mano, praticamente eu deixo mais assim, entendeu? E assim galera, como eu falei, é um jogo simples, básico, pra testar, né? Não tem totalmente tudo liberado, tá? Só tem os ônibus aí, o mapa aí que eu mostrei pra vocês vim. Quando vocês, antes de vocês entrarem, vocês vão escolher o mapa. Vocês cliquem, 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 aqui que vocês vão conseguir, entendeu? Mas assim, é um jogo bacana, que ele demora um pouco pra entrar, mas entra igual meu, já entrei aqui. E galera, é um jogo simples, só pra testar, né? Já testei ele já. E eu tô gravando essa gameplay pra vocês aqui, só pra mostrar pra vocês o ônibus. Que não tá totalmente pronto, beleza? Eu sei que tem muita gente que me tá falando assim, Ah, o jogo tá pronto, o jogo tá pronto. Rapaziada, o jogo não tá totalmente pronto, tá? É como eu disse, ele é um jogo beta, tá? Um jogo beta pra testar. Então galera, como eu falei, é um jogo básico, simples, pra testar. É um jogo bem bacana, que praticamente eu gostei. Eu sei que vocês vão gostar, mano, mas é um jogo beta ainda, tá? O link vai tá na descrição, tá? Vou deixar o link pra quem quiser ir lá, baixar e testar. Inclusive esse APK eu vou tá liberando pra vocês, ele deixou eu liberar pra vocês. O APK foi liberado pra mim aí, mano. Eu fui o primeiro a testar o gamer. E mano, quero agradecer ele. Muito obrigado, Gui aí. Muito obrigado mesmo, de coração. E mano, eu gostei muito, parabéns aí. Quero parabenizar ele. Que muito obrigado, muito obrigado pela beta, mano. Pra eu mandar a beta aí. Que eu gostei muito, pra eu não tá liberando pra vocês aqui no canal. Não só aqui no canal, mas em alguns canais foi liberado também, beleza? Agora sem delongas, vamos tá dando, mano, volta aqui com o seu adubus. E galera, vou tá baixando um pouco aqui o volume, mano. Porque eu não vou deixar muito alto, né, mano? Igual eu falei, galera. É um jogo simples, básico. É, que foi mudado o nome aí, tá? E mano, é um jogo bem bacana, entendeu? Só pra testar. Mas igual eu tô falando. É, em breve vai ter muitas coisas novas, tá? É, vai ter atualizações aí. Vai ter muita coisa top. Igual ele já me falou já. E em breve, acho que ele já vai pra Play Store, tá? É, eu tive conversando com ele. Com o desordor Gui. E ele me falou que vai mandar pra Play Store. Mas vai demorar um pouco pra Play Store aprovar, beleza? Então, como eu falei, galera. É um jogo simples, bacana, top. Eu gostei. Praticamente eu gostei. Vocês vão gostar aí. E mano, tô aqui testando, mano, tá ligado? E eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, mano. E já conversei com ele. Falei pra ele gravar o vídeo já. Foi mostrando pra vocês aí. E basicamente é isso, ó. É um ônibus bacana. É um ônibus top aí, tá? E... Um jogo bacana pra vocês testarem aí. A maioria dos grupos aqui já testou, já jogou. Eu mesmo tô testando aqui, mano. Eu testei também já, galera. Só tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Pra mim... Mostra pra vocês como que é, mano. Entendeu? Porque muita gente vai chegar e falar assim... Ah, cadê o jogo que você falou? Eu quero ser realista e tudo. Mas, galera. É igual eu falei, mano. É um jogo simples, básico, top. Pra vocês jogarem aí, entendeu? E pra testar, né, mano? É claro. O link vai estar na descrição, tá? Pra quem quiser baixar aí. É... Como eu falei pra vocês, mano. É um jogo bacana. Top. E, mano. Basicamente, eu gostei, entendeu? Inclusive, tô até que andando aqui, ó. Cê tá doido? Aí sim, hein. E, galera. Basicamente assim, como eu falei. Vocês podem escolher o mapa de vocês. Eu mesmo, praticamente, escolhi esse mapa. Mas, assim, nas atualizações, vai vir muita coisa top. Igual ele já me falou. Vai vir muita coisa boa aí pra vocês. Nas atualizações. Vai vir muitos ônibus tops aí, tá? E vai adicionar mais cidades aí. E também, galera. Quer falar novidade pra vocês. É, rapaziada. Ele não tem só esse jogo. Vai ter uma novidade incrível pra vocês. Mano, eu não vou revelar aqui porque é surpresa. Mas, ó. Fique ligado aqui no canal. Porque assim que ele liberar pra mim, eu vou estar liberando pra vocês aqui. Porque, mano. Eu gostei, mano. Sério. Eu queria falar, mas eu não posso falar, mano. Tá ligado? Mas é bem bacana, tá? Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam muito, muito mesmo. Mas, mano. O que vocês acham que é? Deixa aqui no comentário que eu quero saber na opinião de vocês, beleza? Basicamente é isso, galera. Entendeu? Então, aí sim, mano. Se vocês gostam do vídeo, deixe o dedo no like e compartilha. O link tá na descrição pra vocês abaixarem. Segue o link na descrição. E, mano. Tá top, tá? Beleza? Tô aqui, testando aqui, jogando aqui com vocês. Bem bacana mesmo. Olha o interior dele. Eu vou tentar pegar outro ônibus no próximo vídeo. Que eu vou continuar gravando aqui no próximo vídeo pra vocês, entendeu? Próximo vídeo vai ser com outro ônibus, beleza? Eu peguei esse ônibus aqui só pra mostrar pra vocês, entendeu? Próximo vídeo vai ser com os outros ônibus. Beleza? Inclusive, deixa eu só parar aqui. Basicamente é isso, galera. Entendeu? Parar aqui. Tá isso aí, galera. Eu vou encerrar no vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho